Pronto, já tá tudo na mesa, lasanha tá no forno, faltam só as bebidas. Mas lá, vai lá comprar refrigerante que o pessoal daqui é pra começar a chegar a passeia. Nossa senhora, vai comer a gente? Que isso? Filho, vem cá. Que fome? O Maio, aquele teu amigo marginal, deixou um pacote de orégano ali em cima. Eu fui pegar achando que era tempero, temperei a comida. Eu fui experimentando a comida, mas eu tô achando que não é orégano não. Mas por quê? Desculpa, eu choro por tudo, eu sou uma manteiga derretida. Não, não me come não! Sabia que 30% de mim é sal? Sério? E os outros são 30%? É sicha. É muito, é massa. Meus ovos, a única massa aqui é tu, pizza. Ei, ô, fala. Qualquer nome dessa parte amarela aí? Gema. Ai... Minha Nossa Senhora. Ai, me chamou? Senhora? Falei senhora, falei cenoura não. Ah tá. E tu tá me olhando com essa cara de pastel por quê? Isso, não pode nem olhar mais. Cês são chatos pra caceta, ninguém aguenta você não. Cala a boca de vocês! Quem é aquele ali brigando com todo mundo? É o brigadeiro. Ninguém merece... Ai, desculpa gente, tinha aqui o chocolate, cês sabem. Cadê o miojo? Ele tá sempre atrasado. Calma, 3 minutinhos e eu tô pronto. Mais... Eita... Do que... Por que ela tá falando assim? É a boleta. Calma gente, olha, café que eu tenho, ninguém vai ser comido hoje. Eita que essa eu pago pavê. Pavê? Pavê sou eu, uai. Então me paga. Vão comer a gente mesmo? Calma, Mingau, calma. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe! Cadê minha mãe? Peraí, o que é tua mãe? É a mãezena. Para de chorar, Mingau. Tu é fresco, hein? Para de frescura. Tu tá falando comigo ou é torresco? Não, eu tô resmungando. Como assim gente? Vão me comer? Nada a ver. Eu pareço uma árvore. Parece um cérebro. Eita gente, vamos mudar de assunto, né? Tá vendo lá que é uva verde? A gente tá falando com a uva roxa? Mulher, respira, mulher! Solta a respiração, essa mulher é louca! Respira! Pra que ficar fazendo a respiração? Por isso que tá aí, roxa! Ô, Mário, que pacote é esse que tu deixou aqui em casa? Que a gente pensou que era orégano, mamãe temperou a comida, agora as comidas estão conversando aqui. Gente, tem como aquela boca de vocês aí que eu tô tentando descansar. Além de ver a enjoada. Cuida da tua vida! Vai, sô! Pra que isso? Faz esse trem com nóis não, sô! É galinha caipira. É. Ô, pamonha! Vai me defender não, trem? Não, não tem coragem! Eu sou um pamonha mesmo! Ô, peixe! Então não tem como você me defender aqui? Eu vou fazer o que o peixe faz melhor, né? Hein? Peixe! Hein? Nada? Ah, sô! Agora que eu entendi! Jesus! Gente, liga pro pastor Everton pra ele vir aqui! Tem um rir solteiro aí? Porque eu tô dando sopa! Eu tô solteiro! Nossa! Você é um sonho! Sou mesmo! A mortadela! E aquela dali? A lua me traiu! Acreditei que é! Aquela dali é a castanha do Pará! Gente, me ajuda! Alguém me indireita aqui! Cala a boca, Torta! Calipso!